Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Voltei a filmar minhas florzinhas, minhas plantinhas. Tava cuidando da saúde, passei um tempo sem estar postando vídeo, mas hoje eu vim com essa linda floração da minha Amarilis, pessoal. Olha que coisa mais linda que tá essa Amarilis. Pessoal, essa Amarilis foi um brinde que eu ganhei num viveiro que tem aqui no meu setor e ela não tava assim não, hein gente? Ela tava só com duas flores e assim mesmo já murchando. Eu fui comprar algumas mudinhas e aí eu vi a Amarilis com duas flores, já tava quase murchando, admirei, achei muito bonito. Falei, nossa, essa planta é muito linda. E a dona do viveiro, que é uma pessoa muito legal, perguntou se eu tinha Amarilis em casa. Falei, não, não tenho não, ainda não. Ela disse, então toma essa pra você. Aí ela me ensinou a cuidar direitinho, né? Falou que é uma planta que gosta de substrato, né? Ó, substrato bem soltinho, ó. Falou que é uma planta que ela dá uma pausa na floração e tal. Que eu cortasse a haste, quando a flor terminasse de murchar e ia esperar a próxima floração. Tá, aí eu agradeci, fiquei muito feliz, né? Porque eu não tinha Amarilis em casa e trouxe aqui pra casa. Pessoal, só que ela ainda não tinha acabado a floração dela, né? Aquelas duas flores, murchas, não era o tempo ainda de dar pausa, não, né? Aí eu fiz assim como ela falou, cortei a haste. E aí, pessoal, nasceu uma nova haste. Olha que coisa mais linda. Com essas lindas flores, tem essas quatro flores abertas. Tem essas duas aqui, esses dois botões, pequititinho aí pra abrir depois. Olha que lindeza, gente. Olha que perfeição de flor. Muito linda. A flor dela lembra o hibisco, né? Só que num tamanho bem maior, né, gente? Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada em Amarilis. Eu não me vejo mais sem essa flor, sem essa planta na minha casa. pretendo agora, já que eu ganhei essa, pretendo comprar outras cores, outras variedades com cor da floração diferente. Olha que linda, muito linda mesmo, né? E ela tá toda molhadinha, porque por aqui tem chovido bastante, graças a Deus. Minhas plantinhas agradecem, né? Pessoal, então o vídeo de hoje foi pra mostrar a linda floração dessa Amarilis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aí no canal. Deixe o seu joinha. Fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos.